E aí pessoal, e sejam bem-vindos ao Que Diabo Está Acontecendo Nesse Mundo, a.k.a. Persona 5 Royal No episódio passado, nós entramos no que finalmente foi revelado, sendo o Palace do Maruki Ou... Palace entre aspas, ele pelo menos não conhecia esse termo E... descobrimos muito sobre o passado da Yoshizawa Que agora temos que chamar de Sumirei, após 200 episódios chamando de Kasumi Mas tudo bem, tem um cachorro aqui, eu quero saber qual é a dele Ah, não é incrível que o Kotaro esteja se sentindo melhor Sim, agora podemos passear com ele Uf! Eu não tinha certeza do que estava acontecendo ano passado, mas agora ele parece um cachorro completamente diferente É como se fosse um sonho É... nem me fala Não consigo olhar pra ele Oi Kotaro Oh, mas que fofo Oh! Nós temos que ir atrás dos nossos companheiros agora pra poder Fazer eles se despertarem desse sonho Que o Kotaro está bem E... o que aconteceu com o Kotaro? Eu devia ter... interagido com ele durante a série Droga! Mas eu lembro de ter falado com ele no primeiro episódio, então Gente, já tá valendo Que bom que ele tá melhor Mas espera, eu vou pra uma realidade que ele não está tão bem Isso é mal Enfim, eu tô indo atrás dos meus colegas Nós precisamos despertar eles e o primeiro alvo da nossa lista Tem que ser ele Na verdade é ela É aí, nós vamos atrás dela Ela deve estar no seu lugar de sempre Eles não quiseram colocar ela em nenhum outro lugar Porque aparentemente eu tô dando uma volta enorme aqui Ou... é... eu... eu tô dando uma volta enorme Mas eu não tinha muito outro caminho pra fazer Então... só fiz um caminho um pouquinho mais longo do que o que precisava É... 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 cadê você? Não vai fazer compras sem mim Ah... ali tá ela conversando com as roupas Oh, pera, não Na verdade era... Ai meu Deus Ai meu Deus Você conseguiu, Ch hijo Eu sabia que você ia conseguir É tudo graças a você me ajudando, En Eu sou muito grata a isso É, mas eu não tinha se jogado de um crédito Ah, eu não sou a única que merece crédito Você continua dando o seu melhor Se esforçando para ser reconhecida É Ah, Jack Eu não acredito, olha aqui Isso é o que eu chamo de coincidência Já faz um tempo Desde que você viu a Chirro, não é? Há quanto tempo, Turner Você se lembra de mim? Eu não Como é que você está, Chirro? Ou será que é mesmo, Chirro? Essa bem, obrigada por perguntar Isso é uma surpresa que se lembra Bem, não é sempre que alguém pula de um prédio Nós nem podemos conversar muito Desde que eu fui transferida para outra escala Na início do semestre É Pois é É claro que ele se lembra de você Ele tem que se lembrar Você pulou e sobreviveu, garota Você foi louca Quer dizer, eu falo toda hora da minha incrível Amiga Me disse que eu vou ter que passar por isso, Turner De ficar ouvindo falar de mim e tal Deve ser incrível Mas a Chirro foi MVP no outro dia também No jogo Ou sei lá, na reunião Eu não sei Não só ela foi a titular Mas também foi a que marcou mais pontos Oh, parabéns Não é tão aquela estrela da equipe Eu estou tão orgulhosa de você, Chirro Jeez Você fala demais, Anne Só boba Ah, você comprou aquela roupa naquele dia Ah Os dois parecem estar se divertindo Parece que essa é a realidade que a Anne desejou Ah, sim Eu esqueci de mencionar A Chirro está voltando para a nossa escola Oi, quê? Todas na equipe de vôlei Sabem que a Shujin É uma escola Do topo Quando se trata de esportes É por isso que eu convenci os meus pais A me deixarem me transferir de volta Depois de implorar muito Eu fiquei tão triste Quando ela teve que ser transferida Por causa desse trabalho dos seus pais Mas Tudo acabou indo bem Pera Oh É como se fosse tudo perfeito agora E você está feliz agora Com a Chirro e tal Hum? Aham? Como assim é? Claro que eu estou E você Prefere as coisas do jeito que estão Agora também Do jeito que estão? Ah Digo Tanto você e a Chirro estão aqui Então Está tudo indo ótimo É a melhor coisa que poderia estar acontecendo Tipo Desde quando nós Espera Hã? Alguma coisa está Eu me lembrei De estar cercada E querendo morrer Mas então Quando eu conheci todo mundo E Vamos lá Continue pensando O que que é isso? Eu acabei de Ann? Qual é o problema? Você está bem? Ah Eu estou bem Eu acho que só Estou um pouco cansada Por que não Vamos a algum outro lugar Para relaxar um pouco Eu posso ir também Não foi mal Jack Eu ligo para você depois Ó Até mais Ok Divirta-se Eu vou ficar aqui olhando Para a moda Ó Parece que É tudo que eu posso fazer agora Além de esperar Eu acho que eu devia voltar Para casa Ai eu não parecia feliz Com os meus barulhos de trem Enquanto eu voltava para casa Quer dizer Com a Chirro Podendo continuar jogando vôlei Mas É realmente assim que as coisas Deveriam ser Deveriam checar O resto dos membros Nos próximos dias É Mas ainda temos tempo Daria para você ver outros também Tipo Você costumava fazer Confidentes Duas vezes ao dia Então Nada mais justo Do que poder ver dois Ao mesmo tempo Mas Aparentemente não dá Então Deve ter alguém Que eu ainda não chequei ainda Eu deveria ir Ver essa pessoa Bom Na verdade Tem todo mundo Exceto a Ann Então Vamos lá Nosso próximo alvo Da lista vai ser o Morgana Que vai nos falar Porque talvez ele saiba Onde essa pessoa está Morgana E ai cara Meu Deus Meu Deus É muito estranho Eu ouvi ele com essa voz Nesse corpo Ei Você está atrás de alguém A Haru Ela Estava pensando Em ir para o shopping Kit de hoje Ela foi inspecionar Num novo local Com o presidente E o pai dela Ela Parecia feliz Hum Eu não consigo Fazer essa voz Olhando para esse cara Desculpa Isso é tudo Que você precisa Eu preciso de um tempo Para refletir Como a vida É obscura E tal Olha o Mona Isso foi muito útil Da sua parte Vamos para a Kit de hoje Então É O Mona pode te dar Algumas informações Meio aleatórias Nessa parte do jogo Falando onde está cada um Você pode Você meio que tem um pouco De liberdade Para escolher Em alguns dias Em que você quer ver Mas O Mona ele vai te dar Uma guiada De para onde está cada um Aleatoriamente Cada dia Mas enfim Nós temos que ir para lá Ou tem um outro Confident bem ali na frente Como eu disse Você tem Meio que algumas opções De vez em quando Eu não vou fazer Esse Confident agora Quer dizer Não é um Confident É só outra pessoa Da equipe Que a gente pode conversar com Para poder Acordar dessa realidade Enfim Não vamos fazer isso agora Vamos para a Haru Porque foi o que O Morgana falou E eu sou curioso E Esse é o mendigo Que nós mudamos o coração E até hoje não falei com ele Caramba E aí cara Como é que você está Ei Não Acha que Tem algo estranho na cidade Todo mundo parece Tão feliz do nada O que diabos está acontecendo aqui É tão assustador É Nem fala Cara Parece que ele também Não foi afetado Pelo efeito do Maruki O que significa Que ele talvez Tenha o potencial É engraçado Como isso daqui Lembra muito A síndrome De Persona 3 E Tem muita gente feliz Aqui eu acho Vamos ver como Que o pessoal está agindo O que é isso aqui Pessoal Ofereçam Suas bênçãos Para o Deus Do Sol Essa necessidade De Luz Finalmente Alcançou A Terra Nós agora Vivemos No Mundo Ideal Onde qualquer Desejo Se torna Realidade Agora Ofereço Seu coração Para o Sol E reze O seu desejo Se tornará Realidade Olha a cara dele Eu não queria estar aqui Calma Que eu estou te pagando Dez horas Tudo bem Vamos lá Vamos aterrar Logo Tem muita coisa Que eu tenho que fazer ainda Esse episódio Vai ser um pouco longo O mapa está diferente O que está acontecendo aqui É Bem-vindos ao novo mapa Que Teremos aqui Nessa realidade Diferenciada Um tanto Peculiar Eu diria Bom Muita coisa ainda está Incerta Para nós Enfim Vamos até ela Ela deve estar lá Na outra rua Procurando um bom local Para estabelecer A sua nova loja Da sua nova companhia Talvez A de café Quem sabe Eu não sei Mas ela está com seu pai ali Ok Um dos nossos sogros Então Vamos falar com eles E ser bem educado Eu nem lembro Como que era A voz do Kummer Que eu fazia A quantidade De tráfico De pedestres Aqui É dentro Do que nós Prevíamos Esse seria Um bom local Para uma nova loja Hum Eu concordo As pesquisas dizem Que essa comunidade É muito interessada Em ingredientes De alta qualidade E um design Moderno Talvez Esse local Seria um bom foco Para produtos orgânicos E Um design Elegante No interior Mãe Oh Jack Eu não esperava Ver você aqui Que coincidência Incrível Ahm O que vocês Estão fazendo Eu estou ajudando Meu pai aqui hoje Nós estamos aqui Para especializar Um local Para a nossa Nova Nova companhia Ahm Esse é um amigo seu Eu não sei a voz dele Ah Sim ele é Ele é um incrível amigo meu Ele É mais novo Do que eu Lá na escola Sabe Oh E pensar Que você teria um amigo Garoto Haru Vocês são mesmo Só amigos Oh Wait Uh oh Céus pai Não podem conclusões Assim Não se preocupe Haru Eu só estava Provocando ele Ainda assim Quando um homem Aparecer Na sua vida Certifique-se De falar para mim Imediatamente Entendido What Ah pai Isso é ciúmes Que eu estou detectando Haru e o pai dela Estão Curtindo a presença Do outro Parece que essa realidade É que a Haru desejava Hum Já faz um tempo Desde a última vez Que eu vi a Haru Tão feliz assim Você deve ser mesmo Um grande amigo Para ela Por favor Continue deixando Ela assim E seja tão bom Quanto tem sido Para ela Afinal A felicidade Da minha filha É minha própria felicidade Papai Oh Se importaria De vir junto Com a gente Jack Nós temos Um pouco de tempo Livre então Poderíamos pegar Um café Ou coisa assim Não Por favor Fuja O Kumra Não deixa Ela te levar Para tomar café Como são os negócios Eu não sei Quero esses detalhes Eu só vim ajudar Para o meu pai Sabe Ele tem estado Bem ocupado Mas Coloca a equipe Para ajudar ele Em tudo Eles estão Cuidando Das novas localizações Do novo negócio Também Contudo Eu acho que Quero acreditar Que tudo está indo Muito bem É É bom ser positiva Nesse Meio dos negócios Eu acho Enfim Se eu sou Estou na realidade Não Acho que isso Vai ser óbvio demais O que você vai fazer Depois A droga Devia ser óbvio Né Bem Meu próximo passo Vai ser Eu planejo trabalhar Ao lado do meu pai E ajudar ele O que é isso Eu sinto como se Estivesse esquecendo De alguma coisa Vamos lá Eu sei que você consegue Ok O que é isso Isso agora Isso foi Um flashback Igual no Naruto Eu amo Aquilo anime Haru Qual é o problema Não é nada Pai Nada mesmo Você deve estar Bem exausta Depois de tanto Me ajudar Por que não Damos uma pausa Em algum lugar Tudo menos café O cúmulo não vai pra lá Minhas desculpas Por ter que encerrar Isso aceito De repente Mas Espero ter uma outra chance De conversar com você No futuro Até a próxima Tchau tchau Divirtam-se Pessoal Lembra Sem café Ela vai chegar Pra tomar cocô De elefante Eu sei lá Esqueci Parece que tudo Que eu posso fazer Agora é esperar E voltar para casa Fazendo mais efeitos Sonoros de trem Droga Foi meu anticlimax E voltar para casa A Haru parece ser feliz estando ao lado do seu pai Podendo conversar com ele sem medo Mas isso é realmente como as coisas deveriam ser Eu deveria checar os outros amanhã É, porque eu não tenho tempo pra poder checar dois de uma vez Então o jogo me obriga a passar uma semana inteira Pra ver um de cada vez Mas tudo bem, pelo menos Não, pelo menos ela não tem nada pra fazer essa semana, cara É legal e tal, mas Eu não sei, ela podia acabar um pouco mais rápido, na minha opinião Enfim, devemos ver os outros Quem eu vou ver hoje? Eu meio que desejaria que o jogo me forçasse a ver todo mundo na ordem certa Tipo, a ordem que eu conheci todo mundo Morgana, Ryuuji, Anne e tudo mais Ah, Ryuuji Ele tem ido bem esse ano Acho que ele disse que estaria correndo pela escola Você acha que treinar Seria bom pra aproveitar tudo isso Não entendi, desculpa Morgana, eu só quero Eu acho que eu vou dar uma passeada por aí pra Limpar minha mente Cara, meu cérebro tá bugando muito fazendo essa voz pra ele Por algum motivo eu não consigo ler direito Enquanto eu faço essa voz e olho pra aquele rosto Enfim Vamos até o Ryuuji É... Infelizmente não tem muito que a gente possa fazer aqui Em Yongejai e tudo mais Pelo resto da cidade O jogo meio que não nos permite fazer nada A não ser ir direto aos confidantes Então... Fazer o que? Vamos até eles E... Avançar logo nessa semana Pra termos um pouquinho mais de liberdade É um pouco irônico como Estamos no fim do jogo e Ele nos Tira a liberdade toda que nós tínhamos E nos deixa como estávamos no começo dele Nós tínhamos que ir de ponto A para B e tudo mais Enfim Ainda assim é legal E hoje é um dia que aqueles outros não estão ali No canto O que significa que só podemos ir mesmo para o Ryuuji Então vamos lá Eu tô correndo porque eu tô com pressa pessoal Me dê licença Abra o alas para o Jack Turner O salvador do mundo E como se já não bastasse estarmos de férias Nós vamos para a escola Mesmo assim Porque é lá que o Ryuuji tá e... É Ele parece estar se divertindo com o pessoal da equipe Hum... Pergunto Eu sei que não podemos fazer muita coisa nessa semana Mas será que podemos pelo menos comprar... Não tem tempo pra comprar nada Qual é? Só uma maquininha de refrigerante, cara E deixa me hidratar, jogo Qual foi? E aí Ryuuji, como é que você tá? Parece bem feliz aí com seus amigos Uou, uou, uou Só falando que você vai ser chamado pra aquela faculdade Fala baixo, seu idiota Não tem nada certo ainda Enfim Só tô dizendo isso porque a escola Deu uma palavrinha comigo ou coisa assim Sobre ela Ainda assim Isso é um máximo, cara Você chegou até o pódio Na... Nos campeonatos nacionales também Eu estava tão preocupado Depois do que aconteceu Com você ter ferrado seu joelho Mas... Fico feliz que as coisas deram certo E você deu a volta por cima, cara Yuppie Ah, vocês só tão exagerando com isso Vai Só tô dando o meu melhor Pra não... Ser alvo de risada Por todo mundo da equipe Ou por vocês É uma boa filosofia E ele está rindo Feliz com os outros companheiros Da sua equipe de corrida Ah... Meio que eu sinto A necessidade de estragar isso Fazendo ele se lembrar Que isso é tudo mentira Então vamos lá É um trabalho pra Jack Turner Jack O que você faz aqui? É... Fera de inverno Ou talvez ele tenha vindo Pra te parabenizar também Cara, alguém é mais popular Hã? Tem algum lugar que você queira sair pra comer Depois do treino É por nossa conta hoje Acho que essa era a voz Que eu falei pro Takeshi Uh... Que maneiro Que tal Uma tigela extra grande De carne de porco E sopa de miso Ah... Ei Por que você não veio com a gente, Jack? Hum... Tentador E o de tentador Mas... Você está feliz que você pode correr agora? Ah... Ah... Claro, mas... Por que você falou isso assim do nada? Você... Ah... Eu meio que não queria ser óbvio, mas... Vamos ser óbvio pra fazer se ele se liga logo Perguntei se ele gosta dessa realidade Se eu gosto... Ah... Do que você está falando? Bem, eu... Acho que eu... Tô tendo um baita de um ano Acho que se não fosse por isso Eu... Seria uma pessoa totalmente diferente agora Pera... Que? Ah... Não tem alguma coisa estranha rolando aqui? Tipo o que? Como que a gente se conheceu mesmo? Ah... A gente se encontrou na estação da escola E então... Continue pensando Eu sei que é difícil, mas você consegue Ah... Claro... Ah... É agora ou nunca Mais... Pera... E a sopa de misoco... Ah... Eu achei que vocês iam me levar pra comer Droga... Acho que tudo o que eu posso fazer era esperar agora Ah... Então tá, né? É por isso que eu detesto essa semana Todo mundo faz planos comigo E depois desmarca Ah... Mais uma noite mal dormida Eu te entendo bem, Jack Não se preocupa E o Ryuji parecia muito feliz Podendo correr com todo mundo de novo Na equipe de corrida Mas será que é realmente assim Que as coisas deveriam ser Quem eu deveria estragar o dia amanhã? Pensa, Jack Alguns minutos antes de finalmente conseguir dormir E hoje tá um dia incrível Para sairmos por aí E conversar com as pessoas Como se já não fazíamos isso o jogo inteiro Mas dessa vez as coisas são diferentes Queremos forçá-los a acordar Eu não vou falar com o Mona hoje Porque ele deve estar Meio triste O clima hoje não tá muito feliz E agradável Ele disse que ele ia sair Pra poder Andar um pouco E pensar na vida Então vamos dar esse tempo pro cara Ele merece Refletir como ele era um gato E cuspir a bola de pelo Constantemente Na sua vida passada Não é como se ele tivesse morrido de fato Mas, hein Ele nos deixou por alguns minutos Enfim Ah, olha o Makoto Ia sair aí Elas devem estar se divertindo Vamos deixar elas em paz Não, brincadeira É com elas que nós vamos falar hoje Elas apareceram aqui Dessa vez Um clima meio chuvoso Ah Jack Mas que coincidência Eu disse chuvoso Mas é mais porque tá nublado e tal Talvez chove Chuva Eu não sei Nós Estávamos indo fazer compras agora Mas Em breve nós vamos celebrar Nosso pai ter recebido uma Recompensa de superintendente general Nice Que legal Ah Isso é inacreditável Mas o seu pai também, né Só pra lembrar Vamos, Makoto Você não precisa levantar a sua voz dessa forma Lembre-se do que nosso pai nos disse mais cedo Sobre não agir como se isso fosse grande coisa É, mas isso é legal Ah, me desculpe Eu não pude segurar Eu só estava tão emocionada por ele Que é como se ele finalmente tivesse recebido O reconhecimento que ele tanto merece Você está correto Bem, eu acho que também me sinto dessa forma Então, ah Que alimentos deveríamos pegar antes de irmos para casa Eu me pergunto o que nosso pai gostaria de cozinhar Hum Eu fiz uma sopa de missô de berinjela para ele no seu aniversário Cara É a segunda vez que me sinto uma sopa de missô Eu estou ficando com fome E eu fiz uma caril no seu, não foi? Eu não sei o nome em português, mas é um peixe Eu ainda me lembro como você estava enchendo o saco do nosso pai Para que ele cozinhasse logo para você Mano Eu não enchi o saco dele Ele perguntou o que eu queria comer no meu aniversário Só isso Aham, sei Makoto Não precisa A gente já se conhece bem Bom, os dois parecem estar se divertindo E parece que essa é a realidade que a Makoto desejou para ela Eu adoraria, mas vocês provavelmente vão furar comigo igual a todo mundo Mas eu acho que nós não sabemos o que vamos comer ainda, não é? Não acha que ele já deve ter planos para fazer agora? Eu não Eu topo se vocês me chamarem Ei, por favor, me chamam Olha só para você A senhorita é ansiosa De onde veio toda essa animação? Aham Aham Não, não, não é isso Não é o que parece Aham Vocês estão se divertindo aí Parece bem feliz, Makoto Aham, sim Você acha? É Você e as aí estão se dando bem agora, não é? Ah, sim Assim como sempre Mesmo quando ela está ocupada com o trabalho Ela sempre tem me apanhado bastante Eu não poderia ser grata o suficiente Por tudo que ela já Não, mas... Ah, espera Alguma coisa está errada A minha mãe morreu, então Nosso pai nos criou sozinho E a minha irmã Eu vou estar esperando por você, Makoto Literalmente agora Não vou esperar muito Anda, pensa logo Espera O que você está dizendo? Mas... Eu vou estar bem Eu finalmente encontrei um lugar onde eu perdoe Eu acabei de... Makoto Qual é o problema? Ah, oh Não é nada Me desculpa Me desculpa, Jack Nós Temos que fazer mais compras, então Vejo você mais tarde Não, não Meu jantar Me desculpe por isso, nós Falamos numa outra hora Ah, cara Qual é? Você tem que estragar sempre, Jack Pelo menos Fazer isso na mesa Ele pode estar comendo, sabe? Uma vezinha só, cara Agora eu entendo como que o Yusuke se sente Tch... Tch... É uma coisa que parecia bem infeliz Podendo passar o tempo Tanto com o seu pai Quanto com a sua irmã Mas será que é assim que as coisas deveriam ser? Quem eu deveria estragar no próximo dia? Porém, dessa vez Com uma nova estratégia Eu preciso Ser um babaca E também conseguir comer E só tem uma pessoa que eu posso ver Para ser capaz de fazer isso De uma só vez E vocês não estão errados Hoje nós vamos sair com a Sakura Futaba Sakura E depois nós vamos voltar para casa Porque é a nossa casa E a gente vai poder comer aqui Enfim Futaba Ela saiu para fazer compras com o chefe Aqui, Rabara Eu acho que ela disse alguma coisa De ir atrás de alguns jogos lá E... Parece que ela estava se divertindo em família Ei, Jack Eu sempre... Ah, deixa pra lá Esquece o que eu disse Você... Tá indo ver os outros, não é? Eu tô Você cuida, Mona Tem um gato aí do seu lado Se você quiser conversar com ele Vamos até ela Mas é Essa é de fato a melhor estratégia possível Eu posso Ir até lá Estragar o dia deles Lembrando da Futaba De uma coisa triste E aí eu Só volto para casa E... Como o Curry do chefe Não teria nada melhor do que isso E ela provavelmente deve estar com ele lá também Então... É exatamente isso que nós vamos fazer Vamos encontrar a família inteira por lá Eu falo desse jeito Mas eu me sinto horrível Eu não sei Eu só tô tentando Entrar no personagem E tornar isso um pouco menos trágico Do que já é Mas... Ei, olha só Tá fazendo um dia legal Não tem como ficar triste Num dia de hoje Sol ensolarado Isso é só redundante Mas... Enfim Como que esses desportes estão? Eles são meio mal-humorados, né? Todo mundo na rua aqui Parece estar muito feliz esse ano Eu não estou ouvindo nada Além de boas notícias Ah... Talvez porque Tudo tem acontecido Depois de tudo que aconteceu Com o Shi do ano passado Ah, é... Provavelmente Todo mundo parece muito feliz Ah... Senpai? Por favor, evite o seu jeito de ser No nosso primeiro trabalho do ano Tá bom? Coitado do cara, velho Nem ele suporta mais ela sendo super agressiva E eu não vou cantar mais Não se preocupem É uma pregeminição Eu... Não vou nem tentar Falar com ele Vamos estar direto pra Kihabara Nós temos a opção de ir pro museu também Pra ver o Yusuke Mas... Eu posso deixar isso pra amanhã Por hora Vamos até a Futaba Que... Eu estou comprando alguns jogos Talvez... Persona Scramble Que está lá no Japão Nenhum sinal dele Vindo pra cá Mas... É... Pelo menos a level 5 Não fali... Oh, pera... Feliz ano novo Uhul Eu... Quase que eu não consegui evitar ir à falência Mas eu tive muita sorte Não foi? Mas eu também finalmente percebi Que alguns espaços não podem ser preenchidos Com dinheiro apenas Ou é verdade A sua namorada te abandonou Ou não foi? Oh, wait... What? Seria incrível se você pudesse consertar as coisas com ela Mas... Não parece que é o caso É... Né... Mas que pena Né... Uhul Pera Esse é o mundo ideal de todo mundo Eu não acho que você está triste com isso Esse é o cara daquela garota do anel Ele estava o tempo todo querendo fugir dela Cara Eu estou feliz por você Que bom que você conseguiu Mas agora tudo faz sentido Oh, man Uou, uou, uou Calma lá, Futaba Eu achei que tínhamos vindo aqui Para comprar só um videogame Mas... Mas... Não podemos levar dois switches Olha só Tem duas cores diferentes Você não consegue sentir Todas essas edições limitadas De jogos e equipamentos Ai, meu Deus Essa loja Ela está um passo à frente Do empolho dos games Ou dos gamers Na verdade É Então, mãe Não, 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 mocinha Você acha que pode conseguir O que quiser Só com esses seus olhos De cachorro esbugalhado? Pedido para aumentar O seu limite de gastos Negado Hum... Meu caso não vai dar certo mesmo, né? Não vai adiantar Ah, Jack? Oh, ei Parece que nos esbarramos Com você aqui Anda, vamos Pega alguma coisa logo Você ainda quer almoçar Depois disso, não é? Ah, não fala de comida, cara Nós podemos levar ele também É, vocês não podem... Quer dizer... Ah, não, pera Eu moro com vocês Não tem como fugir Mas que homem Ouviu isso, Futaba? Os seus giros Vários pagaram o almoço É, eu... Não coloca palavras Na minha boca Pera, você pode fazer o almoço É sério? Então vamos voltar para LeBlanc, pessoal É hora do Curry Oh, mas você come isso o tempo todo É porque é o melhor Bom, você não consegue ter o suficiente do Curry dele, não é, Futaba? Digo, ela tem um ponto Ha, obrigado, então Pelo belo review do meu Curry Os três parecem estar sorrindo e super felizes Parece que essa é a realidade que a Futaba desejou É hora de estragá-la O que você acha, Jack? Eu sei que você sabe o quão incrível é o Curry do Sujur É, e vai muito bem com o cafezinho dele também Que a propósito eu sei fazer Aham O Sujur fez exatamente por isso E a minha mãe ajudou para melhorar o sabor também A dupla perfeita Ah... Alguma coisa não está certa Você tem que seguir em frente, Futaba Você sabe que... Tem uma pessoa aqui que não está entre nós agora Isso é bem triste, cara Ah, bem é Afinal, eu sou bem crescida já Espera O que você está falando? Você tem que descobrir você mesmo Eu ainda não entendi Olha, é Por que você não me fala logo? Eu não vou deixar essas mentes distorcidas me deceitarem mais O que foi isso? Ah... Vocês dois são legais Parece que eles eram um pouco esquisitos aí Eu não sei O cara é essa Será que tem alguma coisa a ver com os seus hormônios? Olha só para quão sério os dois estão Ah... Não, pera... Ah... Não é nada Vamos, mãe O Curry não pode esperar Ah... Jack... Ainda tem coisa para fazer aqui, eu acho Então a gente se vê depois Não, não Eu vou direto para lá Aí, Futaba Não corre assim Essa é a direção errada também, sua bobinha Ah, bem, nós Estamos voltando Aparece lá quando você quiser comer alguma coisa Sei lá Depois do que tu tiver que fazer aqui Eu também Eu já estou voltando Eu posso ir com vocês Ah... Parece que não Acho que eu só posso esperar mesmo E voltar para lá à noite É Nada está correndo como esperado para o Jack Ele realmente não parece estar comendo muito O que será que ele come quando não é o Curry do Chef? Tchau Tchau A Futawa parecia bem feliz Passando o seu dia a dia Com tanto sua mãe e o Sojo Quem ela tanto ama É Mas será que é mesmo assim como as coisas Cara, eu fico impressionante A cara do Jack quando ele pensa Será que é assim que as coisas deveriam ser Ele tá planejando um plano pra acabar com tudo isso De fato ele tá Mas, sei lá Só como se fosse uma coisa ruim Enfim Hoje é mais um dia E na verdade é o último dia finalmente Não tem erro Esse Confident Esse nós temos que sair E não tem como ele não chamar pra comer Eu duvido que ele não chame pra comer Já que Eu acho que nem ele consegue dinheiro pra comer Por conta própria Mas é Vocês já devem saber, estamos indo atrás dele O nosso artista favorito Yusuke Kitagawa Que no momento deve estar no museu de Ueno Vendo um quadro, sei lá É geralmente o que as pessoas fazem no museu, não é? Eu não sei Quando eu vou pra lá Eu só penso em poder comer As coisas de graça que tem de aperitivos por lá Mas por algum motivo nunca tem Quando eu chego O que é estranho Porque eu fui uma vez E todo mundo tava comendo exatamente a mesma batatinha Ou sei lá o que eles tavam na mão Mas quando eu perguntei Não tinha ninguém dando essa coisa por lá Então eu acho que isso era o meu dia de azar mesmo E por que falar em dia de azar? Hã? Vamos lá Esse é o mundo ideal de todo mundo, não é? Isso deve significar que Se as coisas tiverem que acontecer Pelo meu bem Hã? Vocês tão vendo hoje eu quero chegar Vamos comprar Ah, droga Não dá pra comprar Fuck Não vai ser nessa vez, Jack Mas tudo bem A gente pode tentar isso semana que vem Eu com certeza vou tentar isso semana que vem Nós temos que ganhar Opa Nós temos que ganhar Não tem como Só faz sentido que a gente possa vencer isso E Consigo ver o Yusuke a distância Ele parece estar vendo uma pintura O que eu deveria fazer Eu vou pra outro lugar Não, eu vou falar com ele O que me deu aquela opção afinal de contas? Que coincidência Oh Você veio também, Jack Eu estava pensando em poder ligar pra você Dê só uma olhada A pintura da minha mãe finalmente recebeu a atenção do público Que ela merece Eu prefiro ela no LeBlanc Ela está aqui durante apenas a semana Então Eu estou feliz que estou tendo a chance de mostrar ela para todos Eu sou muito abençoado mesmo Eu estive esperando por tanto tempo para ter esse quadro aqui A minha vontade para criar uma obra de arte Só ficou cada vez mais forte desde então Mas graças ao apoio do meu sensei Todo dia ele me torna mais próximo de fazer uma pintura implacável com um grande trabalho Nada nesse mundo pode me deixar mais feliz do que o que eu estou nesse momento Ai cara, eu me sinto muito mal Ah, mas o seu quem? O meu sensei, é claro Madarame Ai meu Deus Depois do falecimento da minha mãe O CC não parou de mostrar o trabalho dela para o público Não apenas isso, mas Ele também cuidou de mim Enquanto eu não tinha mais ninguém na minha família para isso Eu não posso agradecê-lo o suficiente O CC está tão feliz Essa parece a realidade que ele desejou Ah, eu tive uma brilhante ideia Por que você não vence junto a mim para o jantar What? Você sei que tem estado muito interessado em você, então Não se preocupe Ele irá pagar toda a refeição Ah cara, mas não é possível Eu não vou comer de novo Eu achei que você não ia me convidar para comer nada, Yusuke What the hell? Ah, o Madarame é um bom sensei para você Sim Sim Eu diria que sim, mas O que é isso? Por que isso veio do nada? Ahm A Sayuri parece... Ai, eu mordi minha língua Ela parece bem na parede Ah A Sayuri? Ah, esse não é o nome do quadro Espere Não Parece que tem alguma coisa errada Vamos, Yusuke Eu tenho fé em você Ai O que é? Será que eu estou cometendo o mesmo erro que eu cometi da última vez? Jack Eu Por favor, me chama para jantar ainda assim Qual foi? Na verdade Sinto muito, mas Eu gostaria de ficar sozinho agora Ah Oh, cara Eu me sinto mal pelo Yusuke, mas Eu me sinto pior ainda, porque eu não vou poder comer Ah Bom O que eu posso fazer é esperar e voltar para casa Você que tem nervos de aço para sobreviver essa semana Eu vou te falar, viu? O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo é o que eu estou fazendo Eu sou eu Eu estou descobriu algumas coisas na minha investigação esta semana Então eu pensei que eu compartilharia meus conhecimentos com você Primeiro, sobre o Maruki himself Ele está pesquisando o tratamento de pacientes através de mudanças em suas cognizões Desde os anos de faculdade Você já sabia sobre isso, certo? Maruki Maruki's work apparently had enough investidores That he was planning to break ground on a research facility somewhere And as you know, those plans never came to fruition His funding was cut off And his research was ended for him It's probable However, we can't be certain of the reason why At least with our current understanding What was the purpose of his research into cognitive science? Doesn't it feel like there's more to the story? For example Maybe his research was stymied by someone else for their own reasons Anyway, that's all I could dig up about Maruki's history The only thing that's become clearer is his stance on using cognitive science He's dead serious about saving people He distorted reality itself to make his dream come true I can only imagine how delighted he is right now That reminds me There was one more thing I wanted to tell you About the reality Maruki's put us in It seems that Akumura and Wakaba are both considered alive by all accounts They aren't mere illusions or cognitive beings They truly are alive and existing in this world In fact, their deaths seem to have never taken place at all in this reality They seem to have been causing a stir in society Just like in our original reality But Shido alone was arrested on the crime of attempting to overthrow the government Basically In this reality, you and I haven't committed any crimes I don't understand how Maruki was able to distort reality to such extremes But at the very least, he was being honest when he told us that he'd make such revisions And rather convenient ones Remaining in this Maruki revised reality means living under his thumb forever And I refuse to live like that I'll be the one to choose my path That's how I've lived up to now And it's going to continue from here till the end But what about you? You saw them for yourself, didn't you? Your friends seem to have taken a liking to Maruki's version of reality Don't tell me you've changed your mind after seeing them I see I pray your answer doesn't change when we face Maruki tomorrow That takes care of the info I wanted to share See you soon Are you going somewhere tomorrow? With Akechi? You guys are really hitting it off lately Of course, that's not a bad thing Hey, so about what you said before You know, that stuff about my happiness Sorry, it's nothing Good night So, you came Based on the look in your eyes I'm guessing your friends aren't going to be of any use to us Oh, yes Because I'm sure you're all just as close as you were before reality was changed Well, there's no point in griping about it out here Are you ready? As I mentioned yesterday, it's quite likely that we'll have to confront Maruki physically If you're not prepared for such a contingency Then please go and take care of your affairs as quickly as possible And well Finalmente chegou o dia de confrontarmos Maruki mais uma vez Provar pra ele que Essa não é a realidade que todos querem Ou pelo menos Eu espero que não Definitivamente não é que eu quero Esse prédio Eu posso ter deixado passar, mas Ele já tá anunciando que vai ser coisa de ginástica e tudo mais Bem fino para a Kasumi, eu diria Ou melhor Para a Sumire Ainda temos muito o que descobrir aqui nesse jogo Esse terceiro semestre tem muito o que dar ainda Eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu Para descobrir tudo isso Yeah Eu vou ficar por aqui No próximo episódio iremos entrar mais uma vez no Palace do Maruki Com o Aketi dessa vez Para tentar acertar as coisas de uma vez por todas Talvez não tenhamos sucesso Talvez ele só consiga chegar e dar um oi pra ele E ele falar Estou à vista, baby Mas isso vai ter que ficar para o próximo episódio Descobrimos Enfim Muito obrigado por você ter assistido Obrigado aos membros Phantom Thief Jordana Garcia Preda Jogos Dark Joker Akira Minutes Miriam O Kaledk O Konohendá Ultimate Humorous Rouba Kakun E o Riff Code Nightmare É isso, pessoal Espero que vocês Possam me assistir no próximo episódio Porque vai ser um baita deles E nos vemos lá Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau